Aaaaaaaaaaaaaah! Mais nervosa! Tchau! Pipo! Uiche! 番 casa! P classroom! P APS NARIMO Pouch! Pouch! Parabéns! Obrigado! Amém. 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 Estad, estad, estad Le Lillah le Lillah le Lillah le Lillah le Lillah O que é que o alunio é um grande E aí O que é que é o alunio O que é que é o alunio Mas eu vou tentar Eu vou tentar Para mim isso O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.